É de praxe todas as missas, as missas do Brasil, serem convidadas a ser até a rainha de bateria de escola de samba do Rio. A Débora, se for convidada, tem samba no pé? Tenho, quer ver? Qual seria a escola de samba do Rio de Janeiro, de preferência da Débora Lira, pra que a gente possa começar, através do movimento negro, fazer a nossa campanha pra Débora, a rainha de bateria? Ah, eu tenho vários, eu adoro a Mangueira, a Beija-Flora, a Imperatriz do Pouro de Nense. Eu tenho vários, assim, adoro muitos mesmo, Salgueiro, e vários, vários. Eu tenho vários, assim, adoro.